Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui hoje fazer um refinamento com Actions, Smart Bones, na espinha dorsal do bardo. Então fica comigo aí até o final, tá bom? Antes de mais nada, feliz ano novo pra você. Essa é a primeira transmissão do ano de 2022. Nós fechamos o ano de 2021 aqui com 800 inscritos e eu quero agradecer você de antemão. Obrigado por você que se inscreveu, por você que compartilha o nosso conteúdo. Se esse conteúdo tem sido útil pra você, eu quero te pedir também que você se inscreva aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ligue as notificações. Estamos lançando os vídeos em multilingual, eu estou lançando em multilingual. Eu tenho colocado com agendas em inglês, espanhol, ucraniano, também arábico, que temos ali no Egito, que é um grande público. E, qual que eu esqueci? Tem outros idiomas que eu tenho colocado. Então, me ajuda a compartilhar, a divulgar, a disseminar esse conteúdo. Então, a sala 101, ela é feita de forma gratuita pra que possa colaborar com a comunidade e morra, então. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. Vamos partir pro ano de 2022. Deixa eu abrir aqui o meu projeto e compartilhar com você a minha tela. Não quero te prender, mas a gente vai controlar essa distorção aqui, ó. O que tem acontecido aqui. Vamos colocar limitação pra esses ossos também, né? Ele não precisa se curvar tanto. Tá vendo a distorção ali também, ó. Ok? E desse osso aqui também. E vamos consertar aqui nessa parte. Nós vamos colocar um path, como nós colocamos aqui, ok? Então, fica comigo, hein? Eu vou fazer algumas alterações aqui e volto depois explicando o que eu fiz. Enquanto isso, o vídeo vai rolar em 4x. E se você quer assistir em tempo normal aqui embaixo, você pode colocar, então, na velocidade 2.25, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Ok, então. Ok, então, aqui eu crio a limitação aqui nesse osso pra 45. Menos 45, 45. Os demais, menos 35 e 35, ok? Eu criei aqui também um bone que eu vou deixar aqui no pé, que nós vamos deixar aqui no pé. Clicando aqui na Reparent Tool, que é a letra P, no teclado. Segurando Alt, você seleciona esse bone aqui do penho da tíbia. E você vai clicar aqui, ó. Pressionando Ctrl, você vai selecionar, então, clicar nesse Target. Ele fica com um alvo ali, tá vendo? Nós vamos fazer também com esse outro aqui. Vamos clicar com Ctrl, neste. Agora nós temos o Targetamento aqui das pernas, ok? A sombra ainda está movendo. Vamos fazer uma configuração aqui bem simples. Em Position, você vai mudar para Master, que é esse osso aqui, né? Que é o Master, ele já fica até de cor diferente, tá vendo? E você vai mudar aqui, ó. Um indica X e o outro Y. Você vai zerar o Y e vai deixar o X em 1. De modo que, quando eu mover esse aqui, ó, ele vai mover em X, mas não move em Y, ok? Nós vamos fazer isso aqui, então, por enquanto, que isso já resolve o nosso problema aqui. E agora, quando eu abaixo aqui, ele já faz... Esse movimento com os pés aqui, né? Que nós colocamos como Target. Se limitando apenas ao chão. Aí pode acontecer das pernas ficarem inversas, assim. Segurando Alt, você move para o lado inverso. Ele vai consertar, então, esse problema, ok? No Pack também, nós podemos deixar ele com um ângulo independente. Para que ele possa, então, não sofrer a influência. Ok. E agora, vamos para a primeira ação que nós vamos fazer. Vou deixar os braços desligados para que nós possamos ver, então, o que estamos fazendo aqui, ok? Selecionando aqui, eu vou criar uma ação para ele. Vai ficar com o nome de cabeça. E vou determinar o que nós vamos fazer para cá, então, ok? Eu giro para cá, no quadro 1. Mudo para linear. Clicando com Alt na camada do tronco, eu vou consertar o que temos que consertar aqui, ok? Ok. 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 Vamos ver, então. Movendo para cá, então, nós temos esse controle. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Vendo uma segunda ação aqui, para esse mesmo osso, nós vamos, então, determinar o que ele fará do outro lado. Eu estou usando como base esse osso aqui, então, eu vou arrastar até aqui, no final da extremidade aqui desse osso. Eu vou consertar, então, deve ser consertado. Ok. Deixa eu só conferir aqui do outro lado se eu fiz direitinho. Eu vou colocar esse aqui bem aqui também, para você ter um ponto de referência junto comigo. Você pode ligar também aqui, ó, a casca de cebola, que você possa ver, então, o posicionamento. Na verdade, tem que ser aqui mesmo, né? Que não haja distorção. E agora, quando nós movemos para cá e para cá, nós temos movimento só da cabeça, ok? Os personagens são meio complicados de fazer, porque ele não tem pescoço. Então, fica um pouco mais complicado. Mas funcionou bem, né? E agora nós vamos fazer, arrumar esses dois aqui, ok? Deste e deste. E aqui também, eu acho que nós temos que melhorar. Vamos cuidar primeiro dessa parte aqui. Eu vou selecionar esses dois bônus aqui, ó. Esses dois pontos, na verdade, eu vou colocar Split. Esses outros dois pontos aqui e também Split. Mostrar esses contornos. E vou tentar remover esses pontos aqui, ó. Este e este. Deixa eu ver se deletando já resolve. Estragou. Estragou a curvatura. Temos a imagem ainda. Temos. Vou consertar aqui. que nós vamos fazer de forma diferente aqui. Vou remover esse. Remover esse. A curvatura aqui, vamos deixar em 1. E vou posicionar que a curva fique satisfatória. Vamos desligar de novo a nossa imagem. E vamos fazer da forma que nós fizemos no braço. Vamos criar uma camada Path. Vou colocar aqui Path. Na verdade, eu tenho que criar ele aqui dentro de Perna. Se é um grupo, né? Eu vou criar um Path aqui dentro. Essa é uma forma de burlar o sistema do morro, então. Ele está em E-Perna. Ok? O Path é essa camada aqui, ó. Nós vamos posicioná-la aqui em cima desse bone. E agora, vamos arrastá-la para fora. Acima do tronco. E com isso, nós temos esse Gap. Ele vai fazer esse Gap aqui. Nós vamos, então, bem aqui nesse osso aqui do fêmur. Ok? Vamos fazer isso para o outro lado, então. Também. A perna 2. Na outra perna aqui, nós vamos criar uma camada Path. Na verdade, é Patch. E vamos movê-la para cá. E vamos arrastá-la aqui para cima. Criando, então, também esse Gap. E vamos vinculá-la aqui no osso do fêmur. Agora, nós vamos partir para a ação da coluna. Lá na camada Osso. Sempre na camada Osso. Selecionando esse osso, então, nós vamos criar uma primeira ação para a coluna. Eu vou acelerar o vídeo, então, de novo, para que você possa me acompanhar. Estou com a camada aqui, né, da casca de cebola ligada. Eu vou colocar para desenhar por cima, para que a gente possa ver melhor. Eu estou achando que fizemos algo errado aqui. Colocarmos esses dois Bones. Esses dois aqui para... Com o Bind nesse osso. Ficou bem melhor. Estava ligado errado. Então, vamos voltar lá na coluna 2 e vamos deletar. Vou selecionar todos os pontos. Vou deletar todos esses pontos. E vamos fazer de novo aqui. Eu acho que tinha alguma influência de um ponto. Então, aqui a curva continua. Eu quero que continue. E aqui eu quero que fique dessa forma. Eu vou deixar uma curva nas costas. E aqui também eu posso influenciar essa curva um pouco. Eu vou selecionar esses pontos aqui. Colocar linear. E vamos fazer isso para o outro lado também. Vamos criar uma segunda ação. Vamos girar para cá. E eu vou acelerar o vídeo. aqui. Nós temos esse movimento de quebra. Viu? Quão importante é colocar os pontos de forma correta. E aqui então agora vamos fazer esse... Vamos melhorar esses pontos aqui. Também. Vamos criar então a próxima ação aqui para esse Bones. Eu acho que esse aqui Realmente vai ter que ficar lá em Vai ter que ficar vinculado a esse Ponto de cá Então vou selecionar aqui Selecionar esse ponto e esse ponto E vou dar 20 Points Vou voltar lá na coluna 1 E vou desfazer então Esses pontos aqui que a gente tinha colocado E agora eu vou consertar aqui Vou consertar a curva De cá Também vou consertá-la Esse aqui não era bom a gente mexer Porque ele já está sofrendo a influência Dessa outra camada Agora eu vou lá pra cima E vamos ver se ficou bom Ficou até bonitinho aqui Mas quando junta com esse Ok Vamos deixar assim por óbvio Vamos fazer então do outro lado aqui Ok Ok Ok, chegamos à solução aqui então Só que agora Eu vou ter que te introduzir aqui Algo que é mais complexo Mas é a única solução Que nós temos aqui Pra resolver essa questão aqui Da distorção Na verdade eu acho que eu vou deixar Pro próximo vídeo Achei que nós íamos fechar aqui Em um vídeo só Mas Vai ter que ficar pro próximo vídeo então Obrigado pra você que assistiu Esse é a parte de refinamento Então dos ossos com actions Com actions aqui em smart bonds Eu vou salvar esse arquivo Com aula 9 E vou disponibilizar lá no meu Gumroad O link está aqui na descrição E se você se inscrever Acessando Oceanoazulfilmes.com Barra Morro BR Vai aparecer uma janela Escrito F5 Morro Se você colocar o seu e-mail lá Você vai receber um cupom de desconto Ali Você vai fazer o check out No Gumroad Normal Na hora da compra Finalizando a compra Então ele vai te dar um campo Pra você colocar o seu cupom de desconto Colocando esse cupom de desconto Então esse arquivo Todos os arquivos De todas as aulas Que fizemos até aqui Vai sair gratuito pra você Você vai poder baixar E ver então A forma que nós fizemos até aqui Os arquivos todos estão lá As imagens de referência Tá bom? Então se inscreve Faz o download Participa comigo Deixa nos comentários aqui O que você tem achado Em qualquer idioma que você tiver Diga-me O que tem sido Como tem sido pra você A experiência de trabalhar aqui E na próxima aula Nós vamos adentrar em algo aqui Eu vou ensinar você a instalar scripts Vou deixar um link aqui também Na próxima aula A gente vai falar sobre tudo isso E nós vamos usar um script então Que solucione esse problema nosso aqui Que nós vamos ter Que é Mix Smart Bones Tá bom? Nós nos encontramos na próxima aula Então espero que você tenha gostado E até mais Um grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí